Ricotando a parede para ancorar a massa. Aqui é o seguinte, vou tomar uma coisa bem aqui para vocês. Eu usei mais uma vez o meu método, aqui vocês estão vendo, para quem quiser falar, mas eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Quando eu não chapiscar, igual vocês estão vendo ali, ali tem chapinho, mas onde eu não uso chapisco, igual naquela parede, ao menos que a pessoa diga, eu não quero que faça, aí eu não vou fazer. Mas do contrário, pessoal, não vou parar de fazer, não vou parar de cortar, porque estão falando no meu vídeo de fato. Já perguntaram se é que eu cheguei, não tem problema. Se a pessoa chegar para mim e falar, não quero que faça, porque isso aí, gente, dá amarração na massa. Quando ela seca, ela vira tipo um pino dentro do tijolo, não dá, não enfraquece coisa nenhuma, porque a massa é mais resistente do que essa própria cerâmica aí. Na hora que eu chapo a massa, ela vai penetrar nesse pino aí, nesse furo, e a massa vai virar uma garra, então ela vai dar amarração. Aonde não faço chapisco, eu faço isso aí, pessoal. Fale quem quiser falar no meu vídeo. E vamos agora chapar a massa, porque, ó, já está tudo preparado, o dame já está no lugar, a parceria já está aqui peneirando a areia. E vamos chapar a massa e vamos fazer o resultado dessa fachada aqui, ó. A fachada de cima já está pronta. Vamos fazer a segunda. Vamos que vamos. Vamos.